Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal E hoje fizemos uma seleção com mais de 40 modelos de blusas com babados Peças diferenciadas para mulheres que gostam de um estilo mais sofisticado Os babados são detalhes capazes de transformar um visual por completo Eles podem ajudar a passar um ar mais romântico ou até mesmo um ar mais descontraído e ousado Invista em babados sem medo de usar essas peças Pois esse detalhe pode ser sim muito fashion O importante é saber combinar tudo da melhor maneira Para que o babado traga o volume ideal ao visual Sem parecer um look com muita informação Não esqueça de deixar para a gente de onde você está nos assistindo Queremos saber onde nossos vídeos estão chegando Deixe um comentário também para a gente saber se você está gostando dos looks Deixe A dica para não exagerar na hora de montar o visual É mesclar sempre uma peça de roupa com babado e uma outra sem Como por exemplo, blusas com babados que acompanham o decote ou as mangas E combinam muito bem com calças jeans Outro exemplo com babados é uma saia de babados com uma blusa básica A blusa vai dar suavidade ao look Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas